Olá, queridos seguidores, bem-vindos à nossa nova série Parei de Comer Carne. E aí? Cada vez mais recebendo e-mail de vocês, sugestões, clientes vegetarianos, né? A coisa tá crescendo, então a gente resolveu fazer essa série especial pra vocês. Vamos primeiro definir um pouco do que é uma alimentação vegetariana. Basicamente, a alimentação vegetariana é aquela que não contém nenhum tipo de carne, nem peixe, ok? Mas alguns vegetarianos consomem ovos, leite, derivados de leite, né? Como queijos, iogurtes. Então a gente chama de ovulacto vegetariano, ou ovo vegetariano, ou lacto vegetariano, ou os veganos. Que realmente não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal, né? Inclusive nem mel. E também cuida dessa questão da vestimenta, né? Não consumir nada que venha de um animal, ou usar bolsa de couro, sapato de couro, essas coisas. Então, pra gente começar isso, o nosso vídeo, vamos listar algumas etapas bem básicas, né? Pra vocês entenderem o que que vai ser feito, o que que pode ser feito quando se para de comer carne. O passo número um qual que é, Ana? Agende uma consulta com uma nutri e um médico que entenda de vegetarianismo. Porque ele vai solicitar pra você, ele vai prescrever exames, né? Que ele vai poder avaliar algumas deficiências que são comuns em pacientes vegetarianos. E a nutri vai conseguir, na verdade, prescrever uma dieta pra você que tenha a ver com essa sua rotina. E você não vai sair de lá em pânico, porque o médico chegou pra você e falou Não, tem que comer carne, você não pode virar vegetariano. Ele não vai sair te metralhando com uma porção de informações que não tá de acordo com o que você tá com vontade de seguir. O passo número dois é, não caiam nessa pegadinha aí de consumir proteína texturizada de soja. A famosa PTS. Sabe aquela carninha que, na verdade, é de soja, mas imita a carne, imita a carne unida, imita a carne em pedacinho? Aquilo se chama proteína texturizada de soja. Aquilo realmente é um subproduto da soja, tem um valor nutricional baixíssimo, causa muita fermentação, pode prejudicar, inclusive, a absorção de nutrientes, né? Pode até levar a uma desbiose, que é esse desbalanço aí de parede intestinal. Todos os benefícios, né? Que tem um intestino saudável, ela vai entrar impactando ali. E outra, a absorção mesmo de nutrientes, partindo dela, pode ser bem deficiente, porque ela tem muitos fatores antinutricionais. Então, esse tipo de soja tá fora, nenhum dos nossos clientes consome, se vem consumindo, a gente reforça, a gente mostra que pode ser feito uma dieta, inclusive, sem soja alguma, ok? Mas essa PTS, não caiam nessa, tá? Botilha das carnes, ah, mas eu como proteína texturizada de soja. E come o dia inteiro. Esqueçam isso, gente. Uma dieta vegetariana, ela pode ser excelente, mesmo sem soja. A dica número 3 é vá para a cozinha, pratique a cozinha terapia. Os vegetarianos, eles tendem a cair na mesmice, comer a mesma coisa. E é muito difícil na rua você achar opções pra vocês que são vegetarianos. Então, você tem que ir pra cozinha, você tem que testar novos sabores, testar novos alimentos. Existe uma gama de proteínas vegetais, de composições que vocês podem fazer, mas tem que ir pra cozinha, porque infelizmente a gente não consegue ter muitas opções legais na rua. Então, vá pra cozinha, pratica a cozinha terapia e teste recentinhas. Um quarto passo, e super importante, gente, vamos caprichar na combinação dos alimentos. Então, combinar cereais com leguminosas, deixa no prato, deixa uma refeição muito mais proteica, ok? Então, não fiquem com medo que vai faltar proteína na dieta, nada disso. O reino vegetal, ele oferece bastante aminoácidos pra gente. Basta a gente consumir bem, ao longo do dia, tudo o que a gente precisa. E, de repente, fica mais fácil pra quem tá começando, combinar bem essas refeições, tá? Isso não é obrigatório, a gente pode seguir uma dieta vegetariana não combinando a mesma refeição, leguminosas com cereais. Mas eu acredito que pra quem tá começando, né, fique mais fácil. Então, por exemplo, arroz e feijão, onde a gente combina um cereal com uma leguminosa. Um cuscuz, né, com um grão de bico. Exato, o homos também fica excelente, é uma excelente fonte de proteína vegetal. A quinoa, em especial, é um alimento que a gente conta como carboidrato, mas ela é riquíssima em aminoácidos. Então, é um cereal muito proteico, pode entrar aí na refeição também com feijão preto, né, com ervilha, uma salada de ervilhas, fica muito bom. Enfim, tem várias formas da gente combinar isso. Fica só lançado aí essa dica pra vocês. E pra saber mais, façam um download do nosso e-book, que chama Nutrição Esportiva Funcional na Prática. Que é a parte 1, ali a gente fala um pouquinho sobre nutrição vegetariana, sobre combinações, né. Vamos dar mais detalhes disso daqui que a gente tá falando pra vocês. E um alerta agora no final, né, Ana. O que a gente recebe muito no consultório são pessoas que vêm já querendo parar de comer carne, ou já pararam de comer, mas um consumo muito alto de carbo, não é? Você não acha? Na verdade, eles acabam não sabendo o que consumir e consomem muito carboidrato pra dar saciedade. Porque a proteína da carne, ela constrói saciedade. E acaba consumindo muito carbo porque fica realmente com fome. Então, o ideal é você seguir uma dieta mais equilibrada, caprichar nas gorduras boas, né, pra você, na verdade, não exagerar no carbo e acabar engordando. Gostaram do vídeo? Querem assistir o vídeo número 2, onde a gente vai falar sobre vitamina B12, os exames que são importantes pra serem feitos. Bom, a gente só vai liberar se tiver muita curtida aqui, tá bom? Senão não vale a pena, né, Ana? Tá gravando aqui e vocês não tão gostando. Então compartilhem com todo mundo que possa se interessar. Acompanhe a Nutri, Ana Paula e eu nas nossas outras mídias sociais. E se ainda não inscreveu no canal, se inscreva agora pra não perder nossas atualizações semanais, ok? Comam algo saudável pela gente, dessa vez sem carne nenhuma. E até o próximo vídeo. Tchau!